Fala de G-Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para a nossa série sobre os Grey Monsters, os Grey Mons. E dessa vez a gente vai continuar com os Metal Grey Mons, mas a gente vai ter um Metal Grey Mons bem diferente. Eu diria que, mesmo se comparado com os Metal Grey Mons X, por exemplo, ele é ainda mais diferente, mais único e traz umas coisas bem especiais com ele. Então, vamos começar a falar dele? Vambora! Então, em primeiro lugar, antes de falar do Metal Grey Mons mesmo, eu tenho que lembrar vocês de dois detalhes que já apareceram em outros vídeos dessa mesma série. Então, em primeiro lugar, que as variações do Grey Mons original normalmente são consideradas mais brutas, mais violentas, mais agressivas. Tem o corpo feito para isso até, um corpo mais musculoso, mais forte e tudo mais. E esse Grey Mons aqui, que deu origem a esse Metal Grey Mons, era considerado exatamente isso. Então, ele vai de acordo com essas características que eu mencionei para vocês. Em segundo lugar, que o Metal Grey Mons, pelo menos originalmente, nascia quando um Grey Mons era modificado e era transformado em um ciborgue. Então, ele era levado para algum lugar, o Império de Metal ia lá, modificava esse Grey Mons, ou talvez em algum outro lugar, de alguma forma diferente, esse Grey Mons era modificado. Ele acabava se transformando em um Metal Grey Mons dessa maneira. Então, isso é muito importante, porque muitas pessoas, como eu disse no outro vídeo, inclusive, acham que sempre o Grey Mons simplesmente treinava e se transformava em um Metal Grey Mons do nada. Mas, não. Lá no começo, aparentemente, eles eram todos modificados para se transformarem dessa maneira. E isso é tudo muito importante para esse Grey Mons, para esse Metal Grey Mons, porque é tudo levado em consideração, mas de uma forma um pouco diferente. Então, para que muitas vezes um Metal Grey Mons como esse surja no mundo digital, você precisa de dois Digimons, não de um só. De um Grey Mons e de um meio Beardramon. Obviamente, a gente está falando do Grey Mons que apareceu em Digimon Cross Wars. O Grey Mons tem as cores azuis, né? E eles fazem, então, uma fusão, que durante a temporada Digimon Cross Wars, Digimon Fusion, era chamada de Digicross, né? Que, basicamente, é uma fusão mesmo. Então, você, literalmente, pega o corpo do Grey Mons e daí você monta as peças de metal da meio Beardramon por cima dele e ele se transforma no Metal Grey Mons. E daí, obviamente, que depois os Grey Mons desse tipo conseguiram se transformar nesse Metal Grey Mons sem precisar se fundir com uma meio Beardramon. Da mesma forma que o Grey Mons original não precisou mais ser modificado para se transformar num Metal Grey Mons. Ele evolui sozinho. Então, e nisso, essas coisas combinam também. O que é bem interessante, né? E também a meio Beardramon consegue evoluir para um Metal Grey Mons, mas combina muito mais quando um Grey Mons faz isso, com toda certeza, até pelo nome e tudo mais. Então, dá para vocês perceberem que nisso eles já são bem parecidos. Já combinam como variação, porém, um foi modificado, não sei se forçadamente ou não, e o outro passou por fusões com um Digimon que era meio que um parceiro dele. Ou talvez, acredito eu, que se um Grey Mons selvagem se encontrasse com uma meio Beardramon selvagem, destruísse ela e absorvesse ela, ele acabava se transformando em Metal Grey Mons. É bem possível também. Essa variação de Metal Grey Mons é conhecida pelo apelido o modo de melhoria tática. E por que ela leva esse nome especial? Porque, aparentemente, quando um Grey Mons ganha essas melhorias através de uma meio Beardramon, ou sozinho, mas que venha de certa forma de uma meio Beardramon também, tudo isso que muda nele não enfraquece ele de forma alguma. Não deixa ele mais lento, mais pesado, ou adiciona alguma fraqueza, nada. Aparentemente, tudo o que acontece é que esse Grey Mons fica melhor de todas as formas possíveis. Então, por isso, melhorias táticas, né? Além disso, obviamente, ele ganha as mesmas habilidades técnicas que um Metal Grey Mons normalmente tem. É da maneira dele e da forma dele, mas todas elas. Então, ele tem o Trident Arm, o braço Trident, que é uma mistura do braço dele com o metal com o braço de uma meio Beardramon. Ele tem o Giga Destroyer, que no caso dos Metal Gremons é normalmente o lança-mísseis no peito, mas no caso desse Metal Gremon, ele dispara tiros que são meio que a laser, são tiros de energia que saem de todos os canhões que ele tem pelo corpo, né? Então, somado com as coisas que vieram da meio Beardramon em volta dele, mais a energia que o próprio Gremon produz. Então, bem interessante. Ele continua sendo um Metal Gremon de toda maneira possível, porém, aparentemente, ele é bem melhor porque ele não se enfraquece de forma alguma. Uma coisa que muitas pessoas percebem é que quando um Gremon se transforma em um Metal Gremon, ele se torna muito mais forte, mas, ao mesmo tempo, ele se torna mais lento, mais pesado. Parece que ele está preso graças a essas partes de metal, né? Isso, pelo menos, o Metal Gremon original. Então, é interessante que esse é também uma melhoria, é uma forma mais avançada, semelhante com o que a gente vê, por exemplo, no Metal Gremon X. E daí, então, agora, como a gente está falando de um Metal Gremon que apareceu pela primeira vez em Digimon Cross Wars, a gente sabe que ele tem várias fusões, várias uniões com vários outros Digimons que acabam melhorando ele de formas diferentes, né? E eu quero mencioná-las pra vocês aqui. Então, começando pelas mais normais, digamos assim, a gente tem, em primeiro lugar, o Decker Gremon, que é esse que vocês estão vendo aí, que é quando o Metal Gremon, junto com o Decker Dramon, fazem uma fusão e ele ganha essa transformação, onde dá pra vocês perceberem que nada mais é do que o Metal Gremon usando ainda mais equipamento, mais partes de metal pelo corpo, mais armamento e tudo mais. E daí, a segunda forma que eu quero mencionar pra vocês é chamada de Metal Gremon mais Cyber Launcher, ou Metal Gremon plus Cyber Launcher, que é esse que vocês estão vendo aí, que nada mais é do que o Metal Gremon mais o Cyber Dramon, uma variação de Cyber Dramon que apareceu naquela temporada também, onde ele fica com uma espécie de arma alienígena estranha na frente dele e ele usa pra ficar ainda mais poderoso da mesma forma, ou seja, mais uma vez o Metal Gremon com ainda mais equipamentos. E daí a gente tem uma versão dele que apareceu apenas no mangá de Digimon Cross Wars, que é chamada de Rumpage Gremon, que é essa que vocês estão vendo aí, que é uma fusão entre o Metal Gremon mais o Dorulumon, mais o Balistamon, onde dá pra vocês perceberem mais uma vez que ele nada mais é do que o Metal Gremon usando ainda mais equipamento e tudo mais, ele continua sendo o Digimon principal dentro dessa fusão. Então, essas três são as mais comuns, digamos assim, quando a gente pensa em fusões naquela temporada e naquele mangá. Mas agora a gente vai pra duas que eu acho que são bem mais superiores, digamos assim. Nessa parte, então, a gente vai ter dois Digimons, um deles já tá aparecendo pra vocês aí, que é chamado de Shoutmon X3 GM. Então, de cara, você vai pensar assim, não, mas ele não tem nem Gremon no nome, por que que você tá mencionando ele? Bom, galera, em primeiro lugar, ele tem sim Gremon no nome. O nome dele é Shoutmon X3 GM. Esse G é de Gremon e o M é de Meil Birdramon. Se você chamar ele de Shoutmon X3 Gremon ou de Shoutmon X3 Metal Gremon, dá na mesma. Ele é o resultado de uma fusão entre o Shoutmon X3 e o Metal Gremon, literalmente. Nesse caso, a fusão é muito melhor, maior e mais poderosa, com certeza, porque dá pra perceber grande diferença no corpo dele, né? Ele tem um corpo completamente diferente dos dois Digimons que foram usados nessa fusão, mas dá pra você ver um pouco do Gremon nele ainda, com toda certeza, e um pouco do Shoutmon também, né? O tipo desse Digimon é Pitranossauro, ou seja, mesmo ele tendo um pouco de Gremon, ele é um dinossauro completamente diferente também. E eu gosto muito dele por isso, eu diria que ele talvez seja um Digimon do nível Mega, a gente não tem um nível pra ele ainda, até que ele seja adicionado ao livro de referências, mas faria total sentido se ele fosse do nível Mega, com certeza, né? E é um Digimon, como eu disse, de um design fantástico e que merece aparecer muito mais no futuro. Mas agora a gente vai pro segundo Digimon, que é chamado de Grey Knights Mon, que já tá aparecendo pra vocês aí, e ele é uma fusão entre o Dark Knight Mon e o Metal Grey Mon, então, super incrível, uma fusão incrivelmente poderosa, mais uma vez, e que ainda não foi adicionado ao livro de referências oficial, mas eu diria que também combinaria perfeitamente com o Digimon, que é do nível Mega, né? Muito poderoso e tudo mais. E, mais uma vez, o corpo dele fica bem diferente, o que faz dessa fusão uma coisa bem mais especial, digamos assim. Principalmente o corpo do Grey Mon, dá pra você perceber que ficou bem diferente aqui. Esse Digimon é basicamente um centauro, ele tem o Dark Knight Mon, uma espécie de Knight Mon nas costas dele, em cima desse corpo de dinossauro de Grey Mon que tem ali, que fica andando e correndo, né? É quase como se fosse um Dark Knight Mon montado em cima de um Grey Mon ou de um Metal Grey Mon. O que fica muito incrível, é um design super legal, e eu espero que ele seja usado mais vezes no futuro, talvez em jogos e por aí vai, quando ele for finalmente adicionado ao livro de referências. Então, galera, como eu disse pra vocês, esse Metal Grey Mon é basicamente a mesma coisa, porém alcançado de uma maneira um pouco diferente, né? Ele não precisa ser modificado, ele simplesmente se funde com outro Digimon, na maioria das vezes, e alcança essa forma. Daí a gente vê que depois ele passa por várias outras fusões e por aí vai, e alcança vários outros Digimons que acabam por ter um pouco dos Grey Mon dentro deles. Então, fica certo que eles apareçam aqui, pelo menos um pouco, né? Mas então, galera, é isso pra esse Metal Grey Mon, e eu quero saber o que vocês acharam dele. Então, por favor, deixa aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso pra todos vocês. Espero que todos vocês tenham um dia maravilhoso. Aguardo todos vocês pros próximos vídeos. Então, fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.